A leitura dos atos dos apóstolos na missa de hoje começa dizendo da grande perseguição que se abateu contra a igreja de Jerusalém após o martírio de Estevão. Fala de como os cristãos se dispersaram por outras regiões e como essa grande provação se transformou em oportunidade de difusão do evangelho em outros lugares. As maravilhas que Deus operava através dos seguidores de Cristo era motivo de grande alegria, mesmo em meio à perseguição. Como são grandes vossas obras, ó Deus, exclama o salmista, convidando a terra inteira a aclamá-lo e a louvar o seu nome glorioso. Vim de ver todas as obras do Senhor, exultemos de alegria nele. Peçamos a Deus, queridos irmãos e irmãs, a graça de enxergarmos nas provações que passamos oportunidades de crescimento pessoal e de testemunhar que o Senhor é maior que os nossos desafios e problemas. Que o louvor nunca saia dos nossos lábios se descobramos a perfeita alegria, aquela que não depende que tudo esteja bem em nossas vidas, mas que lança suas raízes na profundidade do amor de Deus por cada um de nós, de um Deus que se dá a nós todos os dias como alimento na sua palavra e na Eucaristia. De fato, diz Jesus no evangelho de hoje, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Todos os que o Pai me confia virão a mim e quando vierem não os afastarei. A vontade do meu Pai é que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre.